A obra Robert Langdon Addan Brown é uma aventura fascinante e repleta de suspense. O grande aprendizado nesta leitura é que não importa o quão difícil seja, nunca desista de buscar a verdade. O livro conta a história de Robert Langdon, um professor de simbologia da Universidade Harvard, que é convocado para investigar o assassinato do diretor do Museu do Louvre. Logo ele descobre que o assassino está em busca de um antigo segredo escondido na história da humanidade. O livro tem uma trama envolvente e rica em detalhes. A narrativa flui com facilidade e o autor consegue criar uma atmosfera tensa e cheia de mistério. Os personagens são bem desenvolvidos e os diálogos são convincentes. O autor também usa elementos da cultura pop para tornar a história mais interessante. Além disso, o livro contém alguns elementos educacionais interessantes sobre simbologia, arte, arquitetura e religião. Estes elementos são apresentados de forma clara e precisa, permitindo que os leitores entendam melhor as complexas relações entre esses assuntos. Em suma, Robert Langdon é um livro divertido e instigante que oferece ao leitor uma viagem pela história da humanidade enquanto explora questões complexas sobre simbologia, arte, arquitetura e religião. É uma leitura obrigatória para aqueles que procuram um romance policial cheio de suspense com elementos educacionais interessantes. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações, muito obrigado.